Saneamento básico. O nome já diz, mas vale a pena repetir. Saneamento é básico, requisito de saúde pública e muito mais como vimos no primeiro bloco do programa. Vamos agora aprofundar o assunto. A questão é, se água tratada, esgoto, drenagem da chuva, coleta de lixo são tão importantes para a vida nas cidades, porque é que ainda não chega a todos os brasileiros e nem tão cedo vai chegar. Foram 20 anos de debate no Congresso. Só aí o saneamento básico ganhou nova lei. Isso foi em 2007. Desde então, os municípios receberam a tarefa de elaborar políticas locais de saneamento para universalizar os serviços. A palavra-chave era planejar. O problema é que até o fim do ano passado, quando venceu o prazo, duas em cada três cidades não tinham feito a sua parte. Por isso, o governo deu mais dois anos às prefeituras. Mas isso não significa dizer que os prefeitos podem agora deixar para depois. O desafio que o Brasil vive hoje, que já é parte do mundo enfrenta, com o problema da dengue, do zika vírus, do chikungunya, são coisas gravíssimas e todas elas têm alguma relação direta com a falta de saneamento, com a questão do lixo, com a maneira como nós vivemos nas cidades. Um plano que deve durar, deve ser planejado para 20 anos, tem que levar em conta o tamanho da população, a expansão, o que você vai precisar de obras de engenharia, de equipamento, tudo isso para os quatro eixos de saneamento. Drenagem, esgoto, água, lixo. Muitos municípios sequer conhecem a sua realidade. Não tem o mapeamento, não tem o cadastramento, não se tem isso de imagem aérea, não se tem isso no sistema geográfico, de informações. Então você não tem sequer o conhecimento da realidade, para onde vai crescer a cidade, quantos habitantes de fato existem. A eficiência do recurso, ela vai ser resultado de um bom plano, e um plano de longo prazo. Não adianta ele fazer um plano para a gestão dele, tem que fazer um plano para as gestões a dele e as gestões seguintes. É o caso de Valparaíso de Goiás, sem plano e sem perspectivas na área de saneamento. Não tem como fazer de Valparaíso, desconsiderando que eu jogo esgoto em Novo Gama, que é feito o tratamento em Novo Gama, assim como a água de cidade ocidental, ela é captada ao longo da cidade de Valparaíso de Goiás. Então, Valparaíso não tem independência geográfica, financeira, para fazer seu plano independente. Então, assim, é fundamental fazer, mas é necessário que seja feita numa visão republicana, numa visão que integre os municípios. O que Cintia aponta como dificuldade, pode ser a solução do problema. O saneamento, ele não respeita divisão geográfica. Se você poluir água aqui, ela vai ser poluída independente de país, cidade, partido ou o que for. Municípios poderiam trabalhar de forma consorciada. Nós temos alguns exemplos positivos, o interior de São Paulo, por exemplo. Vamos ver o caso do aterro sanitário, para o lixo. Um aterro por município, muitas vezes, é muito difícil, é muito caro. Por que não os municípios, três ou quatro municípios próximos, se juntam e eles não operam um aterro só? Você tem um ganho de escala, você dilui o custo daquele planejamento e, enfim, a população toda ganha. Mas planejar é só parte da história. Tem ainda a burocracia. Nós observamos que, entre o município, a companhia de saneamento apresentar o projeto e o recurso ser liberado, demora em média 22, 23 meses. Às vezes, você está num município que está em pleno crescimento, por exemplo, e aquele projeto que fazia sentido há quase dois anos atrás, deixa de fazer sentido. Vencidos o planejamento e a burocracia, mais um entrave. A falta de verba para as obras. O governo prevê água para todos em 2023 e 92% de cobertura de esgoto, 10 anos à frente. Mas um estudo da Confederação Nacional da Indústria diz que, com os recursos previstos, as metas só serão alcançadas com um atraso de duas décadas, lá pela metade do século XXI. A FUNASA, que responde por mais de 90% dos municípios, teve um corte grande no seu orçamento, muito grande. Então, a preocupação que a gente tem hoje é como é que os municípios que já tinham convênios contratados com o governo federal, se eles vão conseguir ter o repasse desse recurso para dar andamento às obras, se aqueles que estão com obras em andamento vão continuar com essas obras em desenvolvimento. Então, a gente não sabe em que ponto que o saneamento básico desse país, ele vai crescer ou se ele vai retrair. Para vencer tantos entraves, só com o apoio da União. A ação do governo federal deve reconhecer a necessidade de cada região ou de cada município e estado. De estados e companhias de saneamento. Dos 27 estados, nós temos 25 companhias de saneamento. Essas companhias têm um corpo técnico e elas operam, vamos dizer assim, 70, 80, 90% dos municípios. Então, nada mais justo do que elas contribuam ajudando essa porcentagem de municípios que não está dentro da empresa de saneamento, que ele faça o plano. E da população. No momento que a sociedade, de forma geral, tiver consciência da importância do saneamento, conhecimento dos problemas que a falta de saneamento básico pode acarretar, ela certamente vai exigir dos seus políticos, dos seus dirigentes, decisões mais firmes e mais consequentes com relação ao saneamento básico. E esse assunto de saneamento básico é tão importante que a gente veio conversar com um especialista na área, o engenheiro sanitarista Marcos Montenegro, que está aqui comigo. Tudo bom, Marcos? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. São várias atividades que fazem parte do saneamento básico, né? A mais desenvolvida delas, pelo que a gente viu, é o abastecimento de água e esgoto. Por que o cidadão paga uma tarifa pra isso? Isso não é a mesma coisa que acontece com a coleta de lixo, por exemplo, com a drenagem pluvial. De fato, o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são mais, digamos assim, institucionalizados. Não só porque, em geral, cobram uma tarifa, mas também porque são prestados, em geral, por órgãos especializados. No entanto, quando se vai para a limpeza urbana, o manejo dos resíduos sólidos e, em particular, para a drenagem urbana, o que se vê é um certo, digamos assim, improviso na maior parte das cidades brasileiras. São serviços que são prestados por órgãos genéricos dentro da administração pública, o que, normalmente, acarreta em um número inadequado de técnicos preparados para a prestação desse serviço. Falta de equipamento adequado, falta de cadastro, falta de projetos adequados e assim por diante. A gente viu que, há pouco tempo, o governo concedeu um novo prazo para que os municípios tenham esses planos de saneamento básico. Eles prorrogaram por mais dois anos. Adianta prorrogar ou é bom ter estratégias, metas intermediárias? O primeiro produto de qualquer plano de saneamento básico deve ser o plano de mobilização social. Deve ser a consulta aos setores mais interessados. A partir daí, vai se desenhar no plano a estratégia para ter um serviço que atenda a todos, um serviço de qualidade adequada, um serviço cujo custo seja razoável. São, basicamente, essas as questões que estão envolvidas em um plano. E vai se estabelecer um certo número de anos para poder atender progressivamente a população. Por isso que o plano tem que ser feito com a participação da sociedade. Marcos, a gente pode dizer que existe uma falta de sincronia, de sintonia entre planejamento de políticas públicas e a liberação das verbas? Nós precisamos de mais planejamento, de projetos melhores, de mais controle social, de modo que o dinheiro público, que evidentemente é escasso, seja aplicado da melhor forma possível. Nós estamos vivendo em um estado de emergência de saúde pública de interesse nacional pela necessidade de combate ao Aedes aegypti. E, de fato, o principal remédio não é o inseticida e o larvicida. O remédio que, de fato, é eficaz para combater essa epidemia chama-se saneamento básico. Quando a gente compara com outros países da América Latina ou do mundo, a gente tem alguns exemplos em que a gente pode se espelhar? A realidade brasileira tem uma peculiaridade muito grande. E a principal delas é a profunda desigualdade social e as péssimas condições que uma parte da população brasileira, principalmente a mais pobre, vive nas cidades brasileiras. O fenômeno das favelas, onde há uma promiscuidade muito grande entre a água que deve ser utilizada pela população e as águas servidas, cria uma situação de risco sanitário praticamente permanente. Nós teríamos que pensar a questão da política de saneamento, aliás, como está na lei, profundamente integrada com a política de habitação, com a política de desenvolvimento urbano e com a política de saúde pública. Tem gestor público municipal que ainda não sabe qual é a situação do abastecimento de água, esgoto na sua cidade? Em termos de abastecimento de esgotamento sanitário, em muitos municípios o prefeito pensa que, pelo serviço ser prestado por uma companhia estadual de saneamento básico, o serviço não é de responsabilidade dele. Não, a responsabilidade é do gestor municipal de exigir que o serviço seja prestado de modo adequado a todos e com um preço que seja razoável. Nós encontramos também um argumento frequente em municipalidades dizendo que não tem o recurso necessário, não tem a capacitação necessária. Vamos pegar o exemplo da necessidade de acabar com os lixões e transformá-los em aterros sanitários. municípios com menos de 100 mil habitantes, eles terão muito mais facilidade de equacionar o problema da adequada disposição dos resíduos sólidos se trabalharem em conjunto com outros municípios utilizando o recurso do consórcio público. Hoje nós já temos vários exemplos bem-sucedidos no país de articulação intermunicipal, reduzindo os custos porque se busca uma solução em escala. A ONU determinou no ano passado aqueles objetivos para o desenvolvimento sustentável de 2016 a 2030. O que o saneamento básico tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque entre esses objetivos de desenvolvimento sustentável que foram aprovados pela ONU com o apoio do Brasil está a meta de até 2030 atender a todos com o abastecimento de água adequado. E quando eu digo a todos, é a todos mesmo, na cidade e no campo, aqueles que moram bem e aqueles que moram mal. Da mesma forma, nós temos que resolver o problema de todos no que diz respeito ao esgotamento sanitário. A ONU explicitamente diz que não é aceitável chegar em 2030 com pessoas ainda defecando a céu aberto. E nós temos essa situação no Brasil em algumas áreas. Então nós precisamos fazer com que essas metas sejam atingidas e para que elas sejam atingidas. Nós temos que, inclusive, equacionar o problema de habitação da população de baixa renda. Marcos, muito obrigada pela sua participação e sua contribuição aqui no nosso programa. O prazer foi meu e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental está à disposição para as outras oportunidades. Todo gestor público sabe que administrar bem é planejar. Mas pode errar quem pensa que, mesmo com planejamento, tudo vai dar certo até o final. Um bom projeto tem que prever o imprevisto. Isso se chama gestão de risco. Gestão de risco, senhor e senhora prefeito municipal, é uma forma de a sua administração zelar para que os objetivos organizacionais sejam atingidos. Na estrutura municipal, a gestão de risco deve estar localizada bem próximo do gabinete do prefeito. É necessário que uma unidade organizacional específica de staff esteja encarregada para as práticas de gerenciamento e gestão de riscos. As etapas do gerenciamento de riscos são muito simples. Primeiro, vamos identificar os processos de trabalho que são críticos na organização. Aqueles que realmente não se pode falhar. Não podemos ter problemas. Depois disso, se passa para a identificação dos riscos. O que são riscos? São aqueles eventos que podem acontecer e prejudicar o atingimento dos objetivos da organização, no caso da prefeitura. Fazer uma análise em termos de causa e efeito de cada risco identificado. A partir do momento que os riscos de maior probabilidade e impacto são identificados, deve-se fazer o tratamento desses riscos. Ou seja, dar resposta para diminuir a probabilidade e o impacto desses riscos. Riscos humanos. Falha de qualificação do pessoal. Falta de rodízio de funções. Gerenciar os riscos financeiros. Gerenciar os riscos tecnológicos. Riscos de hackers, de vírus. Gerenciar os riscos de processo. Aqueles processos de trabalho que foram concebidos de forma não muito racional. Então, vamos definir um plano de ação. Quem, quando e como diminuir esse risco. Senhor e senhora prefeito, Lembre-se, a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar desse nosso país, é provável que o improvável aconteça. Cidade Verde Teresina, capital do Piauí. Uma cidade planejada para ser capital. Uma cidade jovem ainda, 162 anos. Tem 800 mil habitantes. 40 graus de calor humano e de calor de temperatura também. É uma cidade muito gostosa para se viver. Ficando entre dois rios. Rio Cuti e Rio Parnaíba. E é uma cidade muito próspera. A cidade está se envolvendo bastante. Sou a senadora Regina Sousa, do Partido dos Trabalhadores, pelo Estado do Piauí. Ajude a galera aqui a fazer o Município Brasil. Mande aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver. Nosso e-mail é tv.senado.leg.br. Quer ver o seu município no quadro Sou Daqui? Demorou! É só mandar por e-mail, postar no Instagram ou até no Facebook. Não esquece a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? Aquele símbolo lá. Vê se não vacila e participa. Os municípios querem ser ouvidos pelo Congresso Nacional. E o que eles têm a dizer aos parlamentares é o tema do nosso próximo programa. Recriação da CPMF, desvinculação de receitas locais, mudanças em impostos na Constituição. Mas isso só no mês que vem. E o programa de hoje está lá na internet. Anote aí senado.leg.br.tv e youtube.com.tvsenado. E o nosso WhatsApp é o 619-966-1616. A gente se vê no próximo Município Brasil. Música Música Legenda Adriana Zanotto